Eu pertei um negócio que depois eu não perco Olha aí, filma, Tani Tá filmando já, eu acho ali Tá, então vai E o zoom é aonde? Tem zoom ainda pra filmar não Não, tem não, aqui tá bom, aqui tá bom, tem zoom aqui Esse trovão aí Tá enxergando? Tá enxergando nada Uhul Filma aqui Filma tudo, filma tudo, não tira a bola do vídeo não Vai no jogador, vai no vídeo Vai, Vitor, deixa o seu vídeo Apagado de cabuloso Tem que dar uma ponta, não se sente Vai, Vitão Olha a bola, entra, entrou Quem entrou lá? Por que que tirou o Bob, só cara ruim E tal, que ande, assim, grato Por que que não tem mais mistura Acabou tudo isso Segura, Vitão Uhul Vitora, Vitão Valeu, Vitão Uhul Filmou, filmou Quase retoma Olha só, Vitão E faria o Bob Quem quer esse? Quem quer esse? Que rocha Que rocha Perderam? Filma aí, irmão Filma eu não Que rocha Esse jeito, esse jeito sua fazenda vai aumentar Fazenda vai ficar pra baixo Descobo Maranhão? Maranhão Já que ele não pode fazer gol Tô filmado, tô filmado Fala pra ele o nome, fala o nome Fala o nome Se adora, tá um veneno Não usou droga Seu droga Seu cocaína Adora O cabelo dela ficou bonito Vai ter uma cor Não hato Que rocha Não comei Uma coisa Não gosto Ele não gosta Ela vai cantar Nem usa Eu beija Também gosta Ela não Comparo Sai tudo isso Eu Eu beijo Tô de bosta Tô de bosta Tô 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 de bosta Falei, vou de bota. Penderam-me aqui. Ó o bicho, sou eu aqui, o bicho lá. Vou fazer depois mesmo. Fica mais tempo. 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 Três horas pra arrumar o cabelo. Fica mais tempo. Fica mais tempo. Fica mais tempo. Fica mais tempo. Mãinha, deixa. Lótica. 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 E a pedilha tá acabando de rocha.